Galera, paz e graça, aqui é o Clerão e eu estou com o meu amigo Raimundo, que começou uma padaria com 120 reais e ele vai dar uma dica pra vocês e é possível como começar com pouco capital. Raimundo, aí, como é que começou essa história? Olá pessoal, bom dia. Eu chamo o Raimundo, sou proprietário da panificadora Sal Nascente, aqui de Morrinhos. E vou resumir pra vocês como eu comecei aqui. Resumir em poucas palavras. Primeiro foi a oportunidade. Eu trabalhava com um antigo proprietário, dão umas dicas pra um padeiro dele. Então, nessa situação, eu acabei que ficando trabalhando com o moço, que a gente comprou um preço e eu continuei trabalhando pra ele. Só que ele adoeceu e aí o atual dono do ponto não queria fechar a padaria e eu também não tinha dinheiro pra sair da minha padaria. E aí ele falou assim, não, ele deixou uns produtos aí e você usa aí e depois você me paga. Eu falei, o dinheiro que eu tenho é 120 reais. 120, hein galera? Olha a dica aí, olha a dica. Aí eu falei assim, eu vou comprar de presunto e queijo pra fazer os salgados, que tem farinha, tem fermento e tal. Já é uma meio caminhandade, né? Porque os salgados aqui vêm demais no padaria. Então, fiz isso, deu certo. No começo não foi fácil, nem dormi direito, fiz boletos, não dormia e prometi pra Deus que no dia que eu vencei essas boletas, nunca mais comprar um boleto. Nossa, que bom, hein? Então, já vai se fazer três anos que eu tô nessa luta, que eu gosto. Entendeu? Eu sou formado em informática, já fui professor, fui tudo, mas eu gosto de padaria, eu gosto de fabricar os salgados. É grande Raimundo, hein? Entendeu? Então, a luta não é fácil, a gente acorda de madrugada e tudo, a correria do dia a dia, de domingo a domingo, pra poder a gente vencer. Então, daí, tá dando certo. Eu peguei a padaria com uma moto emprestada, comprei ela depois, uns três, quatro meses depois. E peguei com dívidas de energia, 2.250 de energia com dívidas. Isso, dois e pouco, hein? Mais 4 mil de boletos que o moço tinha deixado pra trás. E eu, no primeiro mês, eu não tirei nada pra mim. Foi só reinvertindo. Foi só pagando, 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 pagando. E eu estou aí. Não tô rico, mas tô rico de saúde, graças a Deus. Tô na luta. Raimundo, e a coragem, assim, de assumir uma padaria que tinha energia vencendo, né? Pouco estoque, pouca mercadoria. Conta pra gente aí. Cara, as coisas eram assim, também fosse do dono do prédio, né? Ele falou assim, Raimundo, pra mim, Raimundo, eu vou fazer coisa pra você que nem pros meus filhos eu não faço. Eu vou te entregar essa padaria, não precisa você me pagar os 2 mil reais agora. Como você pudesse mesmo me pagar, trabalha, não deixa fechar, conquista os clientes novamente que eu sou, né? Porque ele tratava as pessoas mal. Entendimento. Então, conquista o pessoal e não se procurou. Então, eu fui dando os 500 reais do mim, dava 300 depois e consegui pagar o aluguel pra ele, consegui organizar e consegui pagar a energia também. E estamos aí na luta. Raimundo, e essa proposta de ajudar, de beneficiar os seus clientes, por exemplo? Você tem um salgado aqui barato, não tem, na promoção? Eu tenho um salgado que vende muito, né? Eu quero carro-chefe, ele custa 1,50. Galera, 1,50, galera! 1,50! E aí? Bastante. Nossos pão de queijo também não é caro. Eu tenho pão de queijo 80 centavos, eu tenho pão de queijo 1,25. Tem pão de queijo 1,25, elas são grandes. Meu pão de sal, ele custa o maior, 75 centavos. E na média, na cidade, custam 1 real, lá no centro. E eu tenho o menor que custa 40 centavos. Certo? Por enquanto, né? Isso, a tendência é crescente. Raimundo, essa parte de bebida, que é uma parte que eu foco muito, que é a parte de distribuidor, dá uma dica pra galera assim, agrega, é importante, tem de ter bebida, cigarro, fala pra gente. Agrega, cara, tem que ter. Porque uma mercearia, uma padaria, uma mini mercearia, tem que ter de tudo. Porque tem cliente de todo tipo. Tem cliente que fuma, tem cliente que não fuma, tem cliente que bebe, tem cliente que não bebe. Então tem que ter, porque ela dá um lucro também pra gente, então faz parte. Quanto mais mercadorias você tiver pra tirar um lucro, maior o lucro também. Galera, e o homem é bravo, bravo assim, um comerciante que luta, que batalha, empreendedor. Raimundo, e o comerciante tem que ser bravo no sentido assim, de acordar cedo, fechar tarde, domingo, domingo, feriado. Não sei, cara, eu tô nessa vida de padaria há mais de oito anos. Oito anos? Ah, mais de dez anos. Oito anos atravessou uma padaria só. Então tem mais de dez anos, eu levantei nesse mesmo horário, eu nunca andei fazendo raiva padrão. Sempre gostei de cumprir com o meu serviço, com a minha obrigação. Nunca fui aproveitar dois, encostar assim. Eu vim do Maranhão pra cá, porque meus pais já estavam morando aqui com meus irmãos, e eu tava numa padaria, até falar a verdade, eu nem pedi conto pro meu patrão. Eu saí quase escondido, porque meu patrão não queria que eu vim. Ele queria que eu levasse meus pais pra lá. Era tão bom funcionário que... Então, eu nem acertei contas com ele de dois anos, eu não acertei não. Deus vai te abençoar por isso. Eu deixei ele pra ele lá, porque ele tinha me dado uma moto alguma vez lá, sabe? E essa é a história que eu tenho lá, se eu contar pra vocês assim, tá visto? Então conta aí, galera, conta, todo mundo quer saber o que eu vi aí. Essa história lá, ela é um pouco meio comprida. Eu tava numa cidade chamada Santenês, no Maranhão, e aí o meu ex-patrão, eu trabalhei oito anos pra ele, ele vendeu a pontificadora. Ele vendeu pro moço lá, eu não quis trabalhar pra esse moço lá, porque ele era muito em roda. E aí eu fiquei desempregado, mas essa profissão a gente não fica por muito tempo desempregado, sabe? É boa, pô. É uma profissão muito boa. Então, através dos amigos meus que trabalham no Moinho Rosa Branca, uma fábrica de trigo lá na capital do Maranhão, eles falaram da Ramonha, vai trabalhar lá em Tutó, e nos vende-se faz maranhense, que lá tem um cara lá que tá precisando de uma padaria lá. Você quer ir? Eu falei, ah, eu vou. Tinha o Vantagumara perto da praia, eu vou. Perto da praia, hein? A praia, hein, galera. E aí eu passava o número do cara, eu fui. E aí eu combinei com o cara antes, né? Ele falou, não, pode vir e tal. Peguei, minha esposa, minha filha de três anos na época, quatro anos. E aí nós foi assim com a cara e a coragem, meu dinheiro muito pouco também. E aí, quando chegou lá, o cara viajou e me deixou rodada. Numa cidade ali eu não conhecia ninguém. Com pouco dinheiro eu aluguei uma kitnetzinha lá, com as coisas lá. E aí eu não contei pra minha esposa, eu fui sair. Aí a mulher não dá um desespero. Um medo, assim, desculpa te cortar, mas não, assim, uma insegurança, uma incerteza e... É um pouco, sem se conhecer nada, né? Isso. É uma insegurança. E aí, no dia seguinte, já fui, eu levantei cedo, falei, vou lá onde o moço lá na padaria. Só que eu não fui lá, porque eu já sabia que ele não tava lá. Já tinha me comunicado que ele não tava lá. Aí eu peguei, fui em outra padaria, falei pro rapaz lá, ele falou, só meu, pode funcionar, tá cheio. Mas o que você sabe fazer? Eu falei assim, deixa eu entrar e mostrar pra você. Aí eu entrei, humildemente, trabalhei lá um dia com os rapazes lá, fiz um salgado lá diferente, umas massas folhadas. E aí ele pegou, me pagou a diária, né, R$80,00 na época lá. R$80,00 a dia e... R$80,00 a diária. Aí pagou o dia e falou...